Infelizmente, parece que eles não estão querendo que a gente avance, a gente trabalha aqui, como que eu não posso ir pra cá? Caraca, velho, bloquearam mesmo a nossa passagem. Tá louco. Aqui tem um tiranossauro Rex, o cara tá comendo grama, deve tá com dor de barriga. Opa, peraí, calma, calma, tá parado. Tá parado, né, assim ele não enxerga a gente. Ó, deixamos ele confuso, perfeito. Vamos seguir aqui então, pegar o nosso carrinho e dar uma vazada. Valeu, falou aí. Abração tiranossauro Rex. Vambora. Aí, ó, peraí que eu não posso ir por aqui. Me bloquearam, né? Miserável. Vamos dar uma exploradinha aqui no nosso parque mais conhecido como Jurassic Park. E vambora. Eu tô escutando alguns chiados por aqui. Será que o meu veículo aqui tá estragado? Deu, já parou. Beleza. Vamos seguir em frente. Vamos lá. Dar uma olhadinha aqui. Tem alguma... Opa! Olha só, tem um Sturtyumimo, um Galimimo. O que é aquilo ali? Parece um Galimimos. Ih, rapaz. Ó! Eu escutei Braciosauro por aqui. E eu acho também que eu enxerguei alguma coisa no meio da floresta. Vou dar uma olhada, vamos dar. Uma passeadinha pra cá. Vamos ver. Calma. Vamos na manha. Não quero ser pego desprevenido aqui por um... Algum carnívoro voraz. No caso... Tá, parece que tá suave. Eu escutei os Braciosauro... Ali, ó, tô vendo. Beleza. Opa! Peraí, peraí. Tem dinossauro fora do cercado? Que isso, opa! Dinossauro aqui fora do cercado? Opa, opa! Se levantou? Olha que bonito! Vamos descer aqui. Vambora. Pronto, beleza. Já desci aqui. Agora vamos averiguar o território. Parece que temos alguns dinossauros fugitivos. Será que teremos que empurrá-los para o cercadinho? Se bem que são herbívoros, né? Mas também não significa que... Só porque são herbívoros não quer dizer que não são perigosos. Na verdade, são perigosos, sim. Vou chegar aqui por trás. Vamos ver. São perigosos e eu tô aqui de boa, né? É que a gente trabalha aqui, galera. Eu já tô acostumado. É... É um dinossauro. Aí, tô chegando agora no meu veículo. É meio engraçado o jeito que eu corro. Esquisitinho. Vambora. Entrar aqui no veículo e vambora. Beleza. Agora tá na hora de a gente dar uma averiguada nos outros locais. Será que temos predadores? Porque o problema mesmo, na verdade, é se tiver predadores por fora do cercado. Aí sim é um problemão mesmo, de fato. Ih, rapaz. Teve um desmoronamento aqui. Vou ter que reclamar depois. Botar uma notificação. Os trabalhadores aqui. Como é que deixam esse desmoronamento? Tá louco. Beleza. Vou mandar mais pra cá. É, aqui tem... Opa! Que isso? Tá tocando rádio aqui, velho. Ó a musiquinha. Ó a musiquinha. Musiquinha de aventura. Bacana. Tá, vamos dar mais uma explorada. Pelo visto é quando eu chego perto dessas estaçãozinhas aqui. Ó, aí eu consigo escutar esse som. Aí quando eu me afasto, olha só. Aí para. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Interessante. Vamos lá. Vamos dar uma acelerada e procurar aqui alguma coisa para a gente poder fazer. Porque pelo visto, eu acho que a gente está preso por aqui. Eu não acredito nisso. Como é que a gente vai sair agora? Eita, eita. Olha, perdi o controle do veículo. Pronto. Reestabelecido. Aí. Tem alguns brachiosauros ali que estão de boa. Olha, eu vi. Eu sabia que tinha visto alguma coisa fora do cercado. Vocês viram? Foi pra cá. O que será que era? Ué, foi pra onde? Foi por aqui, ó. Cadê? Caraca, eu tinha visto. Eu acho que era um galimimus até. Não tenho certeza. Foi por aqui, ó. Será que ele correu para o cercado do tiranossauro? O tiranossauro acabou de gritar. Ai, ai, ai. E o greciosauro respondeu. Está chamando na chincha. Olha o outro galimimus correu ali. Velho, na moral. Ele estava por aqui. Não é possível que a gente perdeu ele. O cara simplesmente desapareceu. Ou melhor, o dinossauro, né. Simplesmente desapareceu. É ninja. É ninjão. Beleza. Vamos retornar agora para o tiranossauro Rex. Vamos lá. Por aqui. Aí, um cercado tiranossauro. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Vamos parar aqui, parar. Beleza. Deixa eu descer. Rapidão. Tem uma portinha aqui. Aí, ó. Vamos dar uma olhada. Será que a gente consegue entrar aqui dentro? Porque, tipo, entrar para fora não dá, né. Que piada velha. Ó. Não está funcionando. Aí, aí. Socorro. Estou preso. Algo me tira daqui. Eu vou quebrar isso aqui, velho. Na moral. Olha só. Quebrei a bagaça. Ah, se desce, se desce. Beleza. Vamos voltar para o veículo. Eu podia acionar para a câmera, né. Assim os caras me enxergavam e me tiravam daqui. Mas não. Pelo visto, não tem ninguém trabalhando. Está tudo uma desordem gigante. Não creio nisso. Tirando só o Rex aqui, por enquanto, ele está de boa. Estou meio nervoso. Deu um grito na nossa orelha. Mas estou safe. Estou suave. Ah, é aqui que estava vindo o chiado, ó. Está escutando? Será que dá para entrar aqui, ó? Não, não dá. Vou dar uma exploradinha no meio do mato. Espero que não tenha nenhum Dilophosaurus. Porque se tivesse, com certeza, eles iriam querer pegar a gente. Como pegaram o nosso querido amigo Ned. O que é isso? Dá para passar por aqui? Não, não dá. É, galera. A gente está preso por aqui. Infelizmente, é só isso que tem a oferecer ao nosso parque, por enquanto. Eu poderia invadir aqui a jaula do tiranossauro? Não. Não posso. Estou proibido. Acabei de resolver o mistério aqui do chiado. Na verdade, é essa cerca elétrica aqui. Uou! Uou! Just... Uou! Bravo! E tem um problema. Eu acabei de escutar outro tiranossauro Rex. Sim, tem outro tiranossauro Rex por aqui. Além daquele ali. Ih, rapaz. Eu escutei para cá, ó. Será que ele está no meio ali? Eu queria poder entrar, na verdade, nesse cercado. Mas, infelizmente, parece que não tem como. Vou dar uma incomodadinha aqui no tiranossauro. Ô, tiranossauro! Deixa eu entrar aí, ó. Quebra a cerca pra mim, por favor. Eu sei que ela está dando choque, mas... Tu aguenta, cara. Confio em ti. Vambora. Me tira daqui, ô. Eu quero sair daqui. Ih, rapaz. Vai gritar. Tá bom, tá bom, cara. Eu sei que tu não gostou. Tudo bem, tudo bem. Vou embora. E cadê o tiranossauro que estava respondendo ele e agora ficou em silêncio? Caraca, velho. Olha aqui, ó. Será que ele está aqui para baixo? Pode ser. E começou a cheadeira monstra, ó. Vou me afastar um pouquinho da cerca. É a eletricidade, é a estática. Está dando barulho. Então, vamos entrar aqui no nosso veiclinho. E vambora. Beleza. Vamos sair daqui, galera. É. Não tem nada a fazer mesmo. Vambora. Voltar lá para os brachiosauros. Aqui. Valeu. Aí, ó. Infelizmente, também não tem como sair pela portinha aqui. Está trancada. Vamos ver se agora o Galimimus a gente pega. Eu tenho quase certeza que era o Galimimus, para falar a verdade. Quase certeza. Aqui, ele, ó. São dois. Caraca. Olha isso aqui. Pechei. Não. Não. Para onde eles foram? Entraram aqui no meio do mato. Cadê? Perdi-lhes de vista. Sumiu. Ah, velho. Perdi-lhes de vista. Já era. Nossa. Oh. Oh, tirando-se não respondeu. E veio daqui, ó. Caraca. Olha só. Vamos ver se atropela a gente. Ai, ai, ai. Não. Calma aí. Calma aí. Calma aí, brachiosauro. Não. Oh. Calma aí. Fica parado aí, ó. O Brachiosauro está chutando que nem uma bala de futebol, gente. Eita. Não está gostando nada. Beleza. Já saí. Já saí. Tranquilo. É aí. Beleza, então. E bom, galera. Leva tudo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Eu vou deixar... Eu vou disponibilizar, na verdade, para vocês o link para download desse jogo. Eu vou deixar na descrição. Não se esqueça também de, principalmente, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu não sei se vocês vão atualizar aqui, até porque se trata de um jogo fã muito parecido com aquele lá do Jurassic Park, que eu já trouxe aqui no canal. Vou deixar aí para mostrar para vocês no final do vídeo. Vai aparecer daqui a pouquinho. E também aí no izinho, se der. Mas valeu a todos. Muito obrigado. Não se esqueça de ativar o sininho mesmo, que é muito importante. Eu reforço isso, porque realmente ajuda bastante a gente, galera. Sério mesmo. E valeu, muito obrigado. E tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Legenda por Sônia Ruberti